Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Buda! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA E Chris Oi Sua voz tá diferente, por quê? Pois é, gente, lembra que eu falei que eu tinha um fone de R$10 na padaria? Hã Então, agora eu comprei um fone de R$11 na padaria vizinha Na vizinha? É, é muito melhor, custou apenas R$1 a mais Só apenas R$1 a mais e tá bom aí? Como é que tá? Eu não sei, cara, vamos ver nos comentários depois aí, cara Eu espero que sim, né, porque foi caro, R$11 mangro, mano R$11 mangro, né, velho? Caraca, o Cristal de Porinô Vamos ver se pode Sim, fica mais confortável agora isso aqui, eu tô ouvindo melhor o Jean Eu tô ouvindo tudo, meu mundo mudou Você ouviu isso? Claro que eu ouvi, vagabundo! Então tá bom o fone Ele tá de moto, não vai de moto, é? Sim, pega sua motoca aí, Cris Deixa eu guardar o carro aqui, porque já Esses mineiros ficam arranhando meu carro Bateram nele, né, velho? Você sabe o que eu descobri hoje? Que tu ia cair no chão Sabe o que eu descobri, cara? Eu descobri que tem um... tem um... Tem bastante mineiro que... Tem bastante youtuber mineiro, velho Eu não sabia disso, não Sabia, não? Sim, tem um monte de youtuber na cidade vizinha tua aí Sim, aqui na cidade vizinha é o ninho dos youtubers, eu acho Sim, o Berlândia mora uns 30 youtubers, velho Sem sacanagem, velho Eles devem morar tudo numa comunidade lá, não é possível Sim, tem uma comunidade lá que é secreta, velho Acho que ela chama Comunidade Secreta dos Youtubers Não Anônimos Do Reino das Cabras Isso, do Reino das Cabras Ok, eu tô te mostrando aqui o que nós vamos fazer Ok, Cris, você vai me seguir, hein? Ih, cara Olha o Cris chega voando Tá voando Só seguir reto, Cris, vambora Vambora É, seguir aqui, ó Isso Ó o engenheiro tá me passando, que vagabundo Eu tô mesmo Olha aí, mano Essa moto só é muito derda, Cris Oh, humilhou, hein? Precisamos arrumar uma moto nova aí, hein? Caraca, velho, é muito rápido essa moto Você tá precisando tornar a boi, velho Ah, não Aí você vai poder participar de rodeio e tudo, Cris Participar de rodeio? Sim Mas aqui em São Paulo não tem rodeio? Tem... Ai, vagabundo Tem... Ai, vagabundo Tem... Ai, vagabundo Tem... Ai, vagabundo O que foi? Me derrubou Não tem rodeio Como assim não tem rodeio, velho? Acho que não Aí tem Barretos aí, ué Cidade do rodeio Barretos e São Paulo? Sim Sério? Cara, podia chorar que Barretos era tipo Minas Tipo Minas, vagabundo Não tem queijo tipo Minas? Então, acharam que Barretos era tipo Minas Aham É tipo São Paulo isso aí Por que que tem queijo tipo Minas? Esse que é tipo Minas Exportado? Exportado? É os que não é de Minas Tipo São Paulo Aham É os que moram em São Paulo Aí eles fazem um queijo em São Paulo tipo Minas Tipo queijo de Minas, sabe? Mas agora o queijo aqui de Minas mesmo não chama tipo Minas Chama queijo Minas Sério? Sim Jura? Não faço a minha ideia, criança Ah, eu tava quase acreditando E aí eu ia falar, vou pegar o carro que é dia Vou lá, só comprar um queijo pra ver se tá escrito isso O vagabundo tá me enganando Mas faz sentido, velho É, faz sentido Pô, todo sentido do mundo esse negócio Tá dormindo aí, pô? É, ó, vou atravessar você em 10 segundos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco Acho que foi menos, hein? Caraca, velho Criscado que me deu uma pancada aqui ainda na minha moto que eu vi Pô, você tá me ouvindo bem, cara? Como é que tá esse fone de 11 reais? Sim, eu tô te ouvindo bem, velho, tá bacana a sua voz até Vamo ver, minha voz tá bacana? Pra você, a voz sexy do YouTube A loba loba A loba sexy Ah, que delícia de voz Isso, a loba loba Já, tá muito longe, hein? Tô gastando gasolina pra caramba, cara Sabe quanto a gasolina tá custando? Tá muito caro Oito reais, né? Ai, caraca Tem esse mesmo Já, onde a gente tá indo? Tá tirando férias, velho? A gente vai lá no... no Montiliade, Cris Onde que é? Aqui? Vira aí pra direita aí já Isso, agora é só... Seguir, achar um lugar pra subir, Cris Cara, o que eu vou fazer lá? Eu vou fazer um desafio lá, muito louco, Cris Desafio secreto? Sim, eu vi um cara comentando lá pra gente fazer um desafio lá Uhul! Vi um cara comentando lá, velho, pra gente fazer um desafio lá no Montiliade Hummm, beleza, vamo lá fazer esse desafio então Ah, já vai ser algum treco roubado, eu tô até vendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus, Cris Meu moto não quer subir mais A moto vagabunda aí, ó Pô, o que que tá acontecendo moto? A moto quebrou, Cris Tô aqui no binóculo já olhando já lá embaixo Ah, não tá nada Ué, tô? Tô falando, pô? Ela me vendo mais, hein? Não funciona pra fora isso, não É só pra mineiro Ok, Cris, quero ver quem fica primeiro em cima, hein? Aí é sacanagem, hein? Já tô aqui em cima, tô na segunda volta já Aham, eu tô sabendo Pô, acalma aí, é muito estranho enquanto eu subi no estreco Ai, meu Deus Por favor Caraca! O que que você fez? Eu não sei, Cris Por favor, eu não morri Por favor Caraca! O que que você fez? Eu não sei, Cris Por favor, eu não morri Cris Agora tenho certeza que eu vou chegar primeiro Olha o dinheiro passando ali Eu fiz um negócio, Cris, muito estranho Bugou 100% do jogo Eu não sei nem onde a minha moto mais, velho Vai ter que descer tudo de novo Sim, a moto tá lá embaixo, velho Eu dei um pulo, meu cara saiu voando Praticamente foi lá pra rua, lá embaixo, velho Caraca! Sei lá o que aconteceu Meu jogo deu uns tretada aqui, velho Ok, meu desafio vencido aqui, ó Já cheguei primeiro Ai, eu tô descendo aqui, ó Rolando Ok, Cris Espera aí, 6 horas eu cheguei 6 horas depois O que? Apertando o que? 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 Eu achei a rua aqui agora, eu tô subindo ainda Daqui 8 horas eu cheguei Olha, esse fone é tão legalzinho Que eu tô ouvindo até o O meu espaço no chão Falei pronto, Cris, tava ouvindo eu lá de baixo da montanha Não vai dar certo, eu tenho certeza que eu vou morrer Errou Você viu? Eu vi Ok Vamos tentar subir nesse treco, Cris Caraca, velho Não dá, velho, é impossível Segura o Wild Day E faz o zerinho Vamos lá Não dá não, Cris Nada é impossível para a Cris Banca Isso aqui eu também aperdi em Santos Você subiu? A loja A questão de cair é mais fácil, só pode Ok Liguei até o motor pra economizar a gasolina Vamos ver o Gen agora, vamos lá A sessão de... A sessão errou Hein? Olha o capacete rolando, tá caindo Que nem o Gela Vagabudo, foi a zoeira aí do capacete Pessoal Ficou um capacete aí no chão, Cris? Você vai gostar dele Eu tenho outro aqui no bolso Ele é inflável Ahããããããã Olha lá, agora de novo Ok Vagabudo, até você conseguir, vai Eu vou conseguir, vai visual Ok, na edição vai estar muito engraçado Isso Vai estar lá Nossa, meu controle está com Nossa, vou tentar no nosso teclado mesmo, viu? Ok, eu estou vendo até ficar de noite Vai ser muito engraçado Já estou tentando várias vezes A voz aceleradora E de noite De noite em dia O ciclo de noite passando Júку Vagabudo, desafia esse Você tem que vir aqui Vamos lá, hein Vai, erra mais... Isso, time shift, vai Tem que errar mais vezes, mais vezes, vai, erra Cai, 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 cai Ah, não Vai com a bossa Ah, não, deu boa, Jean Por que você não caiu, velho? Pai, volta lá pra baixo Agora o capacete... Não, nem vem, minha moto vai ficar aqui em cima Olha lá, ó Vai lá, capacete Olha ele rolando Vamos ver se o capacete é bom Esse é o teste do capacete Se ele cair lá embaixo é porque ele é de bom material O seu foi até lá embaixo? Eu fui, claro Então tá, vou ficar aqui olhando Vamos lá, capacete Vai, capacete Vai, vai, vai Ó, ok Então agora Agora é o seguinte Ó Eu acho que é um desafio único Tem que vir aqui Onde a gente tá Certo? E saltar aqui De moto? Isso Pode ser qualquer lado Não precisa seguir os cabos aqui Qualquer canto Ok, então E, e, e não morrer Chegar lá embaixo sem morrer Ok, a gente vai emendar então o desafio do Chris Com o desafio que o cara mandou lá nos comentários, hein Que é o mesmo, é isso? Sim, que é chegar lá embaixo vivo de moto Sim, de moto Só que daqui de cima Ok, vai A gente incrementou o negócio então, hein Para aqui a moto do meu lado Cara, agora vem a parte mais difícil Para a moto aí do lado Vamos ver, vamos ver Moto, moto, moto Eu vou pelo Pelo meio desse treco aqui Não vai passar nem do cabo aí Tô até vendo Vou sim, você vai ver Então tá Onde estiver pronto, você fala Vamos ver Vamos ver Então vai Eu tô até pra trás, hein Então, tensão E Um Dois Três E já Caraca Eu parei aqui em cima Eu cresci Ok, eu já desci Eu tô descendo Meu Deus Do céu Bom, fica lá em Já morri, velho Eu caí, mas eu tô vivo ainda Eu já morri Capita Ok, a moto vai chegar primeiro que eu Só tenho esse pequeno detalhe Moto, me espera Vou pegar minha moto de volta, velho Sucinho Cadê minha moto, velho? Você quer andar a moto, Cris? Sim A moto caiu Vamos ver se eu vejo uma moto descendo isso aqui E eu tô escorregando Não, levanta, seu arrombado Não, pode escorregar, caralho Levanta, vou morrer assim Ah, eu tô Eu tô Não, vai Levanta, seu merda Ok Eu tô Eu tô de paraquedas, Cris Não, você tá atirando em mim Não tô, não Eu passei por cima de você Como isso? Por que você tá de paraquedas? Eu sei lá, velho Minha moto aqui Cadê ela? Deixa eu ir com você agora, que eu caí da minha Tá bom, vem aqui, velho Deixa eu descer, vai Eu venci o desafio Quer dizer, metade dele Metade desafiou ainda Não chegou lá embaixo vivo Ó, o que 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 Ó O que que isso escorregou aqui? Um paraquedas, do jeito Um paraquedas, velho Chegou primeiro que eu Eu morri na primeira queda, velho Caraca Ok Continuando o desafio Pô, tem que descer aí com velocidade, hein Pô, não dá pra... Ai, meu Deus Nossa Senhora Cris apareceu, então não topou a água, né? Iuhuuu Ai, meu Deus do céu Olha aí, rapá Tem que chegar até lá no mar, hein? Tem que cair com a moto dentro da água, Cris Olha aí, moleque Tem que cair com a moto dentro da água, não tem ele Iuhuuu Tá doar uma Olha aí, moleque Já foi de Santos, rapaz, olha lá Caraca Ok Tem que cair com a moto dentro da água, né? Não, não Ok, cair com a moto dentro da água, já foi Ó, ó, ó Não, ah não Vai, sai, 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 moto Ô, eu caí, velho Me largou dentro da água e tudo foi embora Vai cair, capulho Não, 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 não Eu acabei degua